Música Boa tarde torcedor atleticano, terça-feira de reapresentação aqui no CT do Urias Magalhães Os jogadores estão aqui para treinar agora tarde, quinta-feira já tem jogo contra o Goiatuba no estádio Antônio Ascioli Os ingressos já estão à venda e nós continuamos vendendo também o sócio torcedor Meu Dragão Para você que é torcedor atleticano e apaixonado pelo time Nosso personagem hoje, o atacante Daniel, autor de oito gols na temporada Foram seis na Copa São Paulo e dois na disputa do Campeonato Goiano O atacante está à disposição da imprensa para participar aqui da entrevista e falar com você, torcedor do Dragão Vamos lá Boa tarde Daniel Boa tarde Como você avalia esse início de temporada, já esses oito gols, apenas em fevereiro ainda Seis na Copinha, dois no Goianão, como você avalia se já é o seu melhor início de temporada da carreira? Provavelmente é o meu melhor início de temporada profissional na minha carreira até aqui E fico muito feliz, né, 2024, meu 2024 começou com tudo, né, todo vapor Na Copa São Paulo fui muito feliz na competição, consegui fazer seis gols ali em quatro jogos Voltei profissional bem também, graças a Deus E já contribuí com a equipe com dois gols, fico muito feliz por isso Boa tarde Daniel, Henrique da Band News FM Você falou dessa passagem da Copa São Paulo agora para o profissional Queria saber como é que foi para você essa mudança, principalmente agora nesse início de ano, né, em que você fez uma copinha muito boa E essa subida para o profissional agora? Boa tarde Pois é, né, desde o ano passado, né, quando eu voltei de lesão Aí já fiquei bastante adaptado, né, com essa transição da base profissional Fiquei sabendo também que eu ia ajudar a minha equipe, né, na Copa São Paulo E como eu falei, fui muito feliz lá E já vim bastante focado já no que eu tenho que fazer no profissional Que é ajudar a minha equipe, né, dar alegria para a torcida, fazer gols aí E também ajudar a equipe a conseguir o tri, né, tricampeonato goiano E a gente está bastante forte nessa caminhada E se Deus quiser vai dar tudo certo Daniel, e aqui nessa temporada de 2024 Você, teoricamente, concorre, né, na posição com um jogador que tem um histórico, né Até parece que estão bem entrosados dentro, fora do campo, que é o Lov, o Lelvaga E tem um outro atacante mais ou menos da tua idade, um pouquinho mais velho Com passagem para a seleção de base do Uruguai Como é que você vê essa disputa com um jogador da tua idade e um já, como te diz Pode ser professor de vocês? É, boa pergunta, né Fico feliz, né, pelo Atlético, né, ter três centravantes, três grandes centravantes Isso é bom para o time, né, porque são caras que tem ali a profissional de fazer gol Então é muito bom isso Fico feliz também por disputar a posição com um grande jogador, né, conhecido aí nacionalmente, que é o Lov No jogo passado, né, tive a oportunidade de receber uma assistência dele E a gente disputando a posição, jogando junto, a gente sempre vai tentar dar o nosso melhor dentro de campo Que é em prol do Atlético, né, em ajudar nessa equipe E aí, se vai jogar ou não, aí já é com a comissão Porque elas trabalham com meritocracia, né, quem tiver melhor ali no momento vai jogar Então aí já é com a comissão O nosso dever é ajudar a nossa equipe e ajudar o Atlético Boa tarde, Daniel Eu queria te perguntar como é que está o seu planejamento para 2024, né Pensando em toda a temporada do Atlético com você São três centravantes, o Adson já disse que planeja contratar mais um também para a Série A Como é que você entende que você pode convencer não só o Jair, mas a direção também que você está ali entre os primeiros nomes? Boa tarde Para convencer a comissão, a todo o staff do Atlético Não tem segredo, né, você tem que manter uma regularidade Você tem que estar treinando bem todos os dias, está desenvolvendo Quando você tiver oportunidade nos jogos, você também tem que entrar bem Fazer o seu ali e ajudar, fazer o máximo para ajudar a equipe, né E é isso que eu tenho como objetivo Sempre mandei minha regularidade, desenvolver a cada dia, aprender com os meus erros E estar ali, né, ajudando o Atlético ali dentro de campo, que é o meu dever E nessa quinta o Atlético tem o Goiatuba, né, mais um jogo em Goiânia O Atlético vem de uma vitória boa como visitante, mas também na capital E agora contra o Goiatuba, que é uma dessas sensações do campeonato estadual, né Um dos melhores colocados do interior Como é que vocês estão vendo esse tipo de confronto? Como é que está sendo essa sequência de jogos, né? Jogo atrás de jogo? Jogo atrás de jogo? É, jogo atrás de jogo, nessa semana mesmo, a gente teve três jogos uma semana, né, se não me engano Então, é um pouco difícil, assim, para manter o seu físico, mas a gente não pode colocar isso como desculpa, né A gente tem que ganhar, ainda mais dentro de casa, né A gente tem que manter o favoritismo e ganhar E também tentar subir na tabela, né, e disputar ali na primeira posição O Daniel, ano passado, né, você teve pouco tempo, vamos dizer, de viver essa experiência no campeonato goiano Infelizmente, foi aí por ar, não é isso? Acho que jogou um tempo, né, um pouquinho, voltou, estava fazendo trabalho aqui Infelizmente, teve aquela lesão e a cirurgia Mas, assim, que comparação você faz do ano passado para esse, em termos de campeonato goiano E de amadurecimento para você agora? Ah, sim Passou aí um ano e pouco, né, desde a minha lesão E eu estava pensando comigo mesmo esses dias, em falar nisso Eu desenvolvi e amadureci bastante depois disso Ainda mais no ano passado inteiro, praticamente, né Tive meu dia a dia aqui no profissional, então eu pude aprender muitas coisas Com meus colegas de equipe dentro de campo, treinando também Então foi um fator muito crucial, né, para esse ano Para mim estar começando o ano bem do jeito que eu comecei Daniel, você falou dessa sequência de jogos, né, apesar de ser uma sequência De vários jogos em um curto espaço de tempo Não tem aquele problema com viagens longas Foram quatro jogos em casa, agora o Goiânia também, que não deixa de ser É uma vantagem? Vocês veem como uma vantagem isso? Ou acaba que fica elas por elas? Principalmente no estadual? Bom, não creio que é uma vantagem Mas esse monte de jogos nesse tempo curto, né Eu acho que é mais uma vantagem para a gente que está no Atlético Porque nossos preparadores físicos fazem um trabalho muito bom com a gente Vocês podem ver que todo jogo a gente está sempre ali pressionando alto, né E sempre tentando jogar no campo deles, né Seja no primeiro tempo ou no segundo tempo Então, o único fator que eu acho que é bastante interessante para a gente Que a gente leva um pouco de vantagem é o nosso físico E isso a gente tem que esnautrecer bastante, né Nossos preparadores aqui do Atlético E é um confronto direto agora, né, Daniel O Goiatuba vem logo atrás ali, né O melhor time do interior até agora Então, passa a ser importante também Até porque se o Atlético ganhar já garante a classificação com antecedência também O que você tem para falar desse jogo? Ah, é um jogo muito importante, né Igual todos que a gente teve, né A gente tem que pensar sempre no próximo jogo Então, todos os jogos ali que a gente vai jogar é o jogo da nossa vida, né E sim, é bastante importante Ainda mais o Goiatuba que está ali brigando também nas primeiras posições E a gente tem que ganhar esse jogo Como você falou, é um confronto direto E a gente tem que brigar, né Para sempre estar em primeira ali E se Deus quiser também já garantir uma classificação Beleza, Daniel Bom trabalho para você Bom treino Bom jogo na quinta-feira Valeu demais Obrigado Boa tarde a todos É isso aí Daniel, camisa 9 do Atlético Nesse começo de temporada Foi o nosso personagem de hoje Aqui pela Dragão TV E também no Instagram Oficial do Atlético Goianiense Do Dragão Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera Boa tarde a todos Boa tarde a todos Boa tarde Amém. Amém. Amém.